Eita! Hoje é dia de cobrar! Eu vou aproveitar que Bilu tá lá no quarto e vou cobrar, porque se ela for, ela vou... Marcote! Ei! Tá me lembrando! De quê? Hoje é o dia de cobrar! E é, Bilu? É! Eu é quem vou lá! Não, Bilu! Eu vou! Mas quem venha foi eu, Bilu! Sim, mas eu sou pessoa! É mulher! E é pois, hein? Cadê o papelzinho da lista? O lapizinho? Cadê a lista? Bilu, tô... Tu não vai cobrar direito, Bilu! Se você for, você não recebe! De Xaninha, recebe! Porque Xaninha é mal darada! Mas os outros recebem, não! 200 de Bil e... 87 de Xan! Mas, Saba, cobra, Bilu! Eu não quero confusão, não! Pra cima de mim, não! Não, não, meu Deus! O que é isso? Bom, isso não vai dar certo! Bora, Bil! Eita, meu Deus do céu! Eu tenho descansado! Bora, Bilu! Oxi! Eita! Bora, Bilu! As salas que eu peguei em casa, hein? Era o quê? Diga aí! Cobrança, né? O que tá vindo de cobrar? O dinheiro que vocês compraram na bodega do Marcondaz, compra! Hum, eu já tentei, pega! 200 reais! Tem 30 dias! Mas, Bilu, não recebeu ainda, não! É todo recente, sem gritar, não! Bilu, não recebeu! Hã? Bilu, não recebeu, não! Eita, mulher! Pelo amor de Deus! Tava pegando o pisotar! Tava pegando o dinheiro! Deixa eu ver! É o quê? Deixa eu ver! É o quê? Vem cobrar na vinheta! Tu disse que não tinha dinheiro! 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, sobre 50... Compre e não quer pagar! Bonitinha! Já começou a TVA, tá, foi? Vem dar o dinheiro! Comprar, todo mundo o salão! Agora, pagar, ninguém quer! Prazer, Marinho! Só vou vender agora, no mercadinho, a bicha! Quem vai tomar de conta agora é ele! Tá bom! Já entendi! Tu não avisou? Mais do que eu avisei? Eu só faltei me esguelar todinha! Tu não percebeu? Ai, cada uma viu! Vou fazer o quê com 50 reais agora? Tu não vou pra qualquer lugar nenhum! Tu vai só agora! Eu vou com 50 reais! Se manda! Sobe! Aparece! Vai! Eu vou assistir meu futebol! Oxe! Eu não quero nem saber! Eita! Vai começar agora! Eita! Dois! Eita! Rapaz! Dois! Quanto tanto dinheiro pra me dar, é? Pra te dar! Tá tão bonitinho! Pra pagar o que nós estamos devendo! Poxa! Esqueceu das copinhas que nós fizemos a Marconi? Tá, Marconi! É! Você vai levar lá agora esse dinheiro, viu? Tá bom! Pode dar Marconi, é? É a quem tiver em casa! Ele abriu ou qualquer um! Tá bom! 50! 70! Pronto! 90! Se eu não me engano foi 87! Pode deixar o troco pra ela! É? É! E se tiver eu gostaria do troco? Não! Entrega lá! Pra ele! Pra ela! Agora pare mesmo, viu? Homem! Eu tenho um dinheirinho pra receber pra semana! E esse daqui eu vou retomar um agora! Lá no bar da Tati! Eita! Só falta Zé! Zé, eu quebro! Xaninha! O dinheiro que eu vou cobrar! Acho que é dinheiro! Tá dando um adidote! Engraçado! Que pra comprar todo mundo é bom! Mas pra pagar ninguém se lembra, né? A bodega que Marconi fez! Que vendeu fiário! Deu 87 reais! Eu comprei a Marconi! Foi! 87! E aí? Tu vai cobrar? Aham! Tu tem? Não! Tem não? Eu vou cobrar a Janinha! Não, não, não! Ela não mandou! Eu ia procurar assim, tá? Aham! Será que tu ia procurar o mesmo? É isso! Chegou a Danouça! 87! Hum! Vamos! Os três, quantas? Valeu! Agora quem vai tomar de conta vai ser eu dessa bodega! Valeu Zé! Deixa eu tomar uma agora! Vai tomar de Biru! Agora a Danouça! Mas que ponto! Rapaz, Biru tá demorando demais! Será que ela aprontou pra receber esse dinheiro? Chegou! 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 Que aí, Biru? Que aí, Biru? Recebeu? Tudo! Foi! 200! Tu acredita que Biru? Mas, Magrela! Eles iam sair pra gastar o dinheiro e não iam me pagar? Não acredito não! Pois ela já tava dizendo que Biru não recebeu! Pelo escutar, rapaz! Que pagar assim de boa? Pagar de boa? Tiveram que pagar! Foi mesmo! Chaminha! Quando eu ia cobrar, acho que eu nem encontrei Zé, né? Isso não é todo desconfiado! Acho que ele ia gastar! Agora, me dei que eu vou ocupar mais mercadoria! E, né? É isso aí, Biru! Quem vai assumir agora é ele! Você não sabe vender, não! Mas é que começou o negócio foi eu, Biru! Eu que vou agora fazer empreendedorismo! Agora eu vou vender e vou saber e não vou vender fiado! Mas é, Biru! Mas é que começou o negócio foi eu, Biru! Pode dar o dinheiro! Pode dar! Eita! Que maravilha! Mas, rapaz! Oi! O que foi? Eu acabei de vir da casa de Dona Catota! Olha! Na promoção! Olha! Eita, rapaz! O bicho na promoção! Deixa eu te mostrar! Olha! Olha! Mas é bom! E tá barato assim, hein? Tá barato? Eita, Chiquinho! Tudo na promoção lá! É nada, mano! Cheiro é tu aí, para tu ver! Eita! Esse é bom! É pontapado! Rapaz! Rapaz! Perfumou! Tu não sabe nada! Na Catona Catota! Vamos mostrar! Vamos mostrar o perfume lá! Chiquinho, passou aqui agora, rapaz! Cadê! Rapaz! Que perfume! Eita! Rapaz! Esse é bom! Eita! Esse aqui é bom! Tá barato mesmo para fular! Barato mesmo! Rapaz! 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 Que sorte! Rapaz! Senta o cheiro! Senta o cheiro! Senta o cheiro! Senta o cheiro! Agora é tua! É bonita! Eita! Eita! Vai ver esse aqui! Eu estou atrás da Magalinha que eu me dizia! Tanta gente comprando que a Magalinha estava por lá! Rapaz! Senta o cheiro! Cadê Magalinha? Cadê Magalinha? Rapaz! Esse aqui é bom! Esse aqui é bom! Mas eu vou! Eu acho que tu está fazendo o que aqui que não está na promoção do Dona Capota! É nada! É um passar aqui que você quis! Olha que cheiro bom! Eita! Rapaz! Quer dizer, está assim não! Está já se acabando! É mesmo Magalinha! É tudo baratinho! Tudo baratinho! Baratinho! Cadê um melhor do que o outro! Que cheiro! Olha o outro aqui! Botei! Eita! Cheiro bom danado! Eita! Bom! Bom danado! Mas rapaz! Tudo na promoção do perfume! Já sei! Eu vou chamar a Bilu para nós ir lá comprar também! Eita! O meu pai! Rapaz! Cadê o marcão do que não chega pra nós ir na cara com uma capela? Rapaz! Bilu! A Bilu! A Bilu! A Bilu! A gente está acabando! Cadê a promoção? Eu vou dar todo de perfume! Olha! Tem promoção! Tudo de graça! De graça! Está do melhor do que o outro! Por que tu tem todo cheiro de perfume de fragrância diferente? Bilu! Quem eu creio que tu está agarrado! As quengas! Bilu! Bilu! Foram vindo botar negros! Os perfume para não acreditar! Bilu! Bilu! Imagreira! É a promoção do perfume na casa! Não catou a promoção do perfume! Tu acha que eu vou acreditar? Bilu! Não está te promoção! Os caras do perfume para não acreditar com o perfume! Puxa! O perfume foi dólar em 17 quenga! Castelo em 17 quenga! Eu não soubra! Não estou acreditando não! Eu não estou acreditando não! Eu não estou acreditando não! Calma meu irmão! Calma meu irmão! Calma! Calma meu irmão! Calma meu irmão! O que a gente é pior?